Olá, queridas alunas, queridos alunos do GRAM OAB, estamos de volta para mais um OAB Express, em que trazemos dicas curtinhas, porém importantíssimas para o exame de ordem. Hoje nós vamos conversar em direito penal sobre o intercriminis, o caminho percorrido pelo crime, e vamos falar um pouquinho também sobre o crime consumado e o crime tentado. O que é o intercriminis? Nós temos aí as fases do crime. Nós vamos ter, basicamente, eu coloco aí no material para vocês acompanharem, as seguintes fases do crime, essas fases que vão se suceder cronologicamente no caminho do delito. A primeira fase é a cogitação, é quando a ideia surge na cabeça do agente, algo de foro íntimo, produto da imaginação. E a cogitação, pessoal, é sempre impunível. Claro, pensamentos não serão jamais puníveis. Pois bem, depois que o indivíduo tem a ideia que ele imagina o crime, ele passa, então, aos atos preparatórios daquela conduta penal. Então, ele prepara o terreno, ele vai criar condições para executar o crime. Por exemplo, se ele está pensando, imaginando em matar alguém, ele vai providenciar a arma do crime. Ele pode pensar em matar alguém utilizando-se de uma faca, e então ele pode ir a um supermercado, a uma loja de utilidades domésticas e comprar essa faca. Ninguém vai perguntar para ele o que ele vai fazer com aquilo. Ele não precisa de nenhuma autorização especial para comprar aquela faca. É algo lícito, não há qualquer problema. Ele pode chegar lá na loja e dizer, olha, eu quero uma faca muito boa porque eu vou preparar um churrasco. Não há problema algum. Então, os atos preparatórios, também de regra, não são puníveis. Claro que vai haver no direito penal alguma situação em que os atos preparatórios são puníveis por si mesmos. Mas vamos ficar com a ideia geral de que, em regra, não se pune também atos preparatórios. E em seguida, depois dos atos preparatórios, nós vamos ter os chamados atos executórios. E aí sim, neste momento, o sujeito começa de fato a praticar, a colocar em prática o seu plano. E é a partir dessa fase que vai ser possível a punição do indivíduo, certo? O ato executório, para que o indivíduo seja punido, precisa ter idoneidade. Isto é, precisa ser um ato executório capaz de conduzir o sujeito ao resultado desejado, ao resultado almejado. E, por fim, a última fase do intercriminis é a fase da consumação. A consumação se dá quando nós temos ali a adequação dos fatos da vida ao modelo abstrato previsto em lei, em que há a chamada subsunção do fato da vida ao modelo abstrato estabelecido em lei. É quando o indivíduo realiza todos os elementos do tipo penal. Nós chegamos à consumação. E aí você vai me dizer o seguinte, Mas, Michele, eu já ouvi falar também de exaurimento. O exaurimento pode acontecer em alguns delitos, né? O esgotamento completo daquela figura. Ele acontece após a consumação. E não acontece em todos os delitos, né? E por isso não faz parte do intercriminis. A consumação é anterior ao exaurimento. Legal, pessoal? Pois bem. Tendo em conta estas fases do crime, o intercriminis, nós podemos agora passar ao entendimento do que é o crime consumado e o crime tentado. E nós vamos lá para o artigo 14 do Código Penal. Está aí na tela para vocês. Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E, obviamente, nem todos os crimes possuem o mesmo momento consumativo. Aliás, é uma parte importante do direito penal entender, conhecer os diferentes momentos consumativos dos delitos, certo? Então, o delito consumado é aquele em que se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. O crime se consuma, o crime de homicídio se consuma, quando sobrevém o resultado morte. Pois bem. E no artigo 14, inciso 2º, nós temos a tentativa. Considera-se tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, veja, o indivíduo ingressa na fase executória, porém, ele não consegue chegar à consumação por circunstâncias externas alheias à sua vontade. Imagine que o indivíduo tem um revólver municiado, um revólver eficiente, apto a matar. Ele deseja efetuar estes disparos contra o seu desafeto. Dispara uma vez, a vítima consegue se esquivar do disparo. Dispara outra vez e chega uma terceira pessoa e o desarma. Veja que esse indivíduo, ele tem a intenção de chegar ao resultado, mas ele não chega porque circunstâncias externas à sua vontade, alheias à sua vontade o impediram. O fato da vítima ter sido rápida em se esquivar e também o fato de uma terceira pessoa ter desarmado o agente. Então, vejam, para a punição da tentativa, o indivíduo deve ingressar nos atos executórios. Estes atos executórios são idôneos, porém, ele não chega à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. O parágrafo único do artigo 14 nos traz como será punido o crime tentado. Com a mesma pena do crime consumado, mas diminuída de um a dois terços, essa é a regra geral. Então, a tentativa é uma causa geral e obrigatória de diminuição de pena, que incide na terceira e última fase da dosimetria. Bom, pessoal, então com isso a gente completa mais uma dica, dica sobre intercrímenes, crime consumado, crime tentado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos ou abeiros, inscreva-se no nosso canal, acompanhe sempre as nossas novidades e conheça a melhor e maior plataforma de estudos do Brasil, a Plataforma do GRAM. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!